TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro No mano a mano, ele o zagueiro, já cortou pra dentro Já limpou o lance, insistiu, driblou Passou, invadiu a granqueira, pintou o gol Galera, saiu a batida Golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Laço do tricolor de açougou Larginho O garoto prodígio Habilidoso, veloz E ele é ousado, amigo Com coragem, com ousadinha, com personalidade Recebeu essa bola, levou pra cima Driblou, passou, fez fila Escapou na falta, não quis escapar a falta não Na raça, na vontade, no talento E na saída do goleiro Que toque sutil, que toque leve De Mancinho, a bola passou A Renio balançou, o placar mudou Marcinho, aplaudido de pé Pelo torcedor Golaço, com letras maiúsculas Faz um belo gol, pra fazer 2x0 Pra ampliar o placar do jogo Que festa fantástica Faz o torcedor Marcinho É o nome da alegria O gol é explosão de felicidade E que belo gol, Anderson Como merecia um gol, Marcinho E que golaço O passe dado pelo Marlon O Marcinho veio em profundidade Eram dois marcadores do Curitiba Ele veio em velocidade Driblou pro lado esquerdo Driblou pro meio Deixou os dois na saudade Veio mais um no carrinho Ele passou também Chegou outro do lado Ele deixou na saudade Foram quatro Deu só um toquinho Canto esquerdo Baixo do Wilson Pra fazer o segundo gol Leão Jair fazendo o terceiro Mas tá 2x0 Fortaleza 2x0 Tá bom demais Jean Carlos pra cobrança Segura essa leão Levantamento Toca de cabeça Gol Do Curitiba Levantamento do segundo pau No cochino da zaga O toque de cabeça A bola vai passando Que quando o gramado O boé que esticou O braço não alcançou Romércio Camisa número quatro Aos quarenta minutos Do segundo tempo Faz o gol do Curitiba O gol da reação E olha, tinha uma falta Que não existiu Um lance que acabou Ocasionando o gol Do Curitiba Dois pra Fortaleza Um pra o coxa Andresson É, levantamento feito Romércio subiu sozinho No meio da zaga Cabeceou pro chão Ela subiu Caiu dentro do gol No ângulo superior esquerdo Do Marcelo Boeck Não deu pro goleiro Tricolor Romércio diminui Faz um Curitiba Dois Fortaleza TV Artilheiro Dos Dois Vídeo Ver Ver